O promotor do Criol Jazz Festival ficou satisfeito com a retoma deste evento. Giora Silva fez um balanço parcial desta edição do Criol Jazz e diz que para a edição de 2024 espera uma maior participação do público. Quanto aos artistas que participaram nesta edição de retoma, Giora Silva faz apreciação positiva. A edição do público é mais ou menos metade do que não tem costume. Mas isso até cria algum problema de sustentabilidade do próprio festival? Claro, até cria. E não quer saber flanhoso porque é só disposto lá para segunda-feira quando começa hoje o impacto financeiro. Mas é claro, o público é 20% do nosso orçamento, se não é que tem o público, quer dizer que já não perde 10% do nosso orçamento, pode ser 10% de perda. Parceiros, claro, todos os parceiros reclamam por modo de pandemia, todos os parceiros reclamam por modo de economia que está baixo. Então tudo dá menos dinheiro para o ano, mas não se espera que em 2024 não se retoma o normal. O que tem sido o feedback de artistas que bem é o ano? Não, é maior de nós hoje. Não é mais de papias. Hoje eu vejo o que é que se está contando entre artistas e que é lá que é Criol Jazz. Criol Jazz são 13 grandes artistas, artistas que acabam de ano, depois encontram, é criolidade, é mistura de várias culturas que também encontram ali na Criol, na praia e que dispostas a fazer amizades e que dispostas a combinar vários projetos entre eles e que é lá que não te creio.